Olá, sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso desenho. Quero fazer uma casa simples e aconchegante. Gosto de desenhar casas e colorir. Vamos fazer o dia ensolarado. Agora desenhamos uma linda árvore. Contornamos o desenho para que fique mais bonito. Vamos colorir com cores bem vivas. Estou muito feliz por estar com vocês novamente. Essas cores ficaram ótimas. Colorir é divertido. Aguardo vocês no próximo desenho. Tchau, tchau.